Coloquei lá numa listinha o que eu posso fazer com aquele material parado. Você vai fazer uma lista do que falta para você conseguir fazer aquelas peças que você se determinou a fazer neste prazo de um mês. Perfeito. Agora você vai comprar exatamente o que está na sua lista. E vai fazer dinheiro. Porque eu já estou pensando em como eu vou gastar de forma inteligente para fazer mais dinheiro. Para poder aí então mês que vem fazer uma compra planejada e inteligente.